Bom, galerinha, eu tô aqui no Who's Our Family de Pokémon, então eu espero que vocês curtam, mano, e deixem um like agora, vocês querem que a série continue, beleza, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, mano, dá pra mãe, pro pai, mano, todo mundo que vocês conhecem, mano, porque eu quero ver o apoio de vocês aqui no vídeo, demorou, galera, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, que se o vídeo tiver bastante like, eu faço outro Who's Our Family de Pokémon, demorou, galera? Então, mano, se botar uma merda legal de likes, deixe nos comentários algum Pokémon, tipo assim, ah, o Tirolintar e o Larvitar, tá ligado? Que aí eu vou saber qual vocês realmente querem, demorou, galera? Então, é isso aí, eu espero do fundo do coração que vocês curtam, que demorou pra fazer, hein, galera, deu trabalho, hein, então, fiquem com o vídeo, valeu, falou, e, mano, me segue no Twitter e se inscreve no canal, demorou? Então é isso aí, valeu, falou e tchau! Ai, eu não aguento mais brincar com esses bonequinhos aqui, não tem nada pra fazer, eu quero começar a treinar logo, mas meu pai não deixa, ele fala que eu sou muito novo, ai, vou falhar com ele, eu não quero saber com ele não, eu quero treinar, olha, 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 olha meu pai ficar naquela estrela de dança, meu pai era um Pikachu tão sinistro, meu Deus do céu, é, não é, minha mãe, ô, mãe! Ah, oi, meu filhinho! Mãe, deixa eu treinar já, eu já sou um Pikachu muito, 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 muito forte! Não, 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 você tem que ficar em casa, você é novinho e você tem que tomar cuidado com tudo, vem cá brincar aqui, ó! Ai, não, eu não quero brincar disso não, mãe, eu quero ser forte, eu quero ser forte igual o papai, olha lá como ele tá de boa ali! Ele tá tranquilinho ali, ele tá tranquilo, vem aqui, filhinho, vai lá brincar com seus brinquedinhos! Eu não quero brincar com esses brinquedinhos não, ô pai, deixa eu treinar, por favor, pai! Ô, filho, você vai desobedecer sua mãe mesmo? Não, pai, eu quero treinar, pai, eu quero ser um Pikachu muito forte! Ó, o primeiro passo pra ser um Pikachu muito forte, sabe o que você tem que fazer? Ah, o quê? Você tem que ler tudo isso, você tem que aprender a ler primeiro, filho! Ah, mas eu já sei ler, pai! Não sabe não! Vou tentar aqui, ó, ó, o Pichu tem que treinar já! Filho, você ainda é muito novo! Ah, pai, mas você começou novo também, ah, eu nunca vou ter um treinador assim, pai, na minha vida! Filho, um dia você vai ser mais forte que eu ainda, mas não é hora ainda! Ah, mas olha isso daqui, pai, o tanto de instigamento que você já ganhou, se eu não deixar eu treinar, eu vou destruir tudo! Você sabe o que vai acontecer com você se você fizer isso, né? Eu vou destruir tudo! Tem quatro paredes que você nunca mais vai sair pra sempre! Não, pai, pai, eu tô nem aí, não, tô nem aí, não! Para com isso, filhinho, não faz isso, não, faz isso, não! Mas eu quero treinar, eu não aguento... Ah, vocês vão começar a usar os poderes de vocês agora! Só porque eu não tenho poder, não, pai, onde tá indo, pai, meu Deus! Ô, pai... O que eu falei pra você? Pai, 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 não! Toma, afogaram um pouco! Não, nossa, pai! Para com isso! Amorzinho, para com isso, seja lá onde você estiver! Ai, pai... Ele tem que aprender bons modos, ele não ia morrer, não aconteceu nada com ele, você acha que eu não tenho noção? Ah, bons modos, falhou o cara que foi o maior chato com o Ash quando ele começou, né, pai? Ah, eu tenho explicações pra isso, eu era uma pessoa, um pokémon muito irritado! É, mas você já era da minha idade, pai, você já foi treinar e eu não! Eu era da sua idade... Calma, amorzinho, olha, Thor, brinca com isso aqui, ó! Com gravito! É, da sua idade eu já era um Pikachu! Ah, você tá falando então que eu não sou um Pikachu! É porque os tempos mudaram, filho, não é mais batalha igual antes, sabe? Agora que o Ash conseguiu todas as Insignia, meio que a gente deu uma parada na nossa família, entendeu? Nossa, não, 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 você quer dizer que eu nunca vou batalhar então, pai? Não, um dia, quem... Não, você vai sim, claro que vai! Ah, eu nunca vou batalhar, eu nunca vou ser um Pikachu forte! Meu Deus, por que as coisas mudaram, pai? Porque hoje a gente já tem tudo! Ah, isso é legal! Ih, eu não tenho nada, pai, eu tenho só esses brinquedos inúteis! Não é inútil, filho, eu tive que comprar com o dinheiro que o Ash me deu! Ah, você acha que eu queria um Esquilinho? Ah, o Esquilinho é legal! Ah, tá bom, ele é mesmo, mas eu quero ser um Pikachu, pai! Tá, eu vou ficar aqui em cima, pode ir lá embaixo, pai! Tá, ô, amor, vamos lá embaixo? O que você acha da gente trocar rainhos? Ai, meu Deus, não, não, não! Não, eu não mereço isso, eu não mereço isso! Não, 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 não! Mas eu fiquei sabendo que meu pai, ele tinha uma pedra do trovão! Que ele ganhou há muito tempo atrás! Se eu achar ela, onde que ela pode estar, meu Deus do céu? Ah, eu sou muito burro! Eu sou muito burro! Meu Deus, como que eu nunca achei isso? Agora eu posso ficar um Pikachu, eu vou virar um Pikachu, meu pai! Vai ficar muito orgulhoso de mim, tá, tá, tá! Eu vou esfregar isso daqui em mim! Isso, amor, rainho! Ai, meu Deus, não, 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 não! Ai, rainho! Ai, não, para! Meu, eu vou esfregar isso logo em mim! Eu vou esfregar isso logo em mim, eu não quero saber, não! Nossa, eu consegui! Nossa, eu virei um Pikachu! Essa pedra do trovão funciona mesmo! Nossa senhora, agora eu posso treinar! Agora eu posso gerar um Pikachu! Ai, eu tenho que contar pro meu pai, mas... Ai, como que eu vou contar isso pra ele? Que eu roubei a pedra do trovão dele! Ai, será que ele já acabou de trocar rainho? Vai, amor, mãe, rainho! Não, não, não! Ai, ainda bem que eu fiz isso! Toma, moleque, pega, pega! Ih, ah! Meu Deus, eles estão brincando mesmo de trocar rainho! Meu Deus, que legal, eu adoro soltar rainho! Nossa, deixa eu falar com eles! Oi, pai, oi, mãe! Psss! Você atrapalhou a nossa... Meu Deus! Gostaram, pai! Ei, eu sou eu, pai, sou eu, sou eu! Não, não, amor, tô triste! Não, não! Pera! Sou eu, pai! Você não usou a minha pedra do raio, né? Eu usei, pai! Agora sou um Pikachu! Você gostou, pai? Não é a pedra do raio? Você é uma vergonha pra mim! Nossa, pai, por quê? Porque você tem que merecer virar um Pikachu! Não simplesmente usar um item! Mas agora eu posso treinar, pai, agora... É, fraqueza! Você é fraco! Calma, meu amor, não fala assim! Olha, pai! Agora sou um Pikachu! Eu posso treinar, pai! Amor, você sabe quantos raichos fracos eu derrotei? Nenhum! Eu sei, amor, mas ele não sabia! Agora meu filho se tornou um Pikachu e vai ficar fraco ainda, porque forçou a evolução dele! Não, 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 pai! Não é bem assim, pai! Agora sou um Pikachu muito forte! Eu sei muito golpe já! Uhum! Eu sei... O arranhão! Ah, ele é uma vergonha pra família! Ah, tem jeito! Eu desisto! Não, não, pai! Não desiste! Meu Deus, meus pais ficaram bravos! Mas pelo menos agora eu posso treinar! Tá, pai! Agora pelo menos eu posso treinar! Eu posso ir pra escolinha Pokémon! Você não pode fazer nada! Você ainda tem a mesma idade! Você não vai pra escolinha Pokémon! Eu vou! Agora eu sou um Pikachu! Senão eu vou começar a quebrar tudo aqui, pai! Eu vou quebrar todas as suas coisas! Ó, suas Pokébolas! Para, filhinho! Para! Meu Deus! Me solta! Me solta, pai! Eu vou acabar com ele! Não, não, não! Não, pai! Não, pai! Eu vou jogar ele fora da Pokébola! Eu vou jogar ele fora da Pokébola! Não, 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 pai! Não, pai! Você vai fazer isso comigo com seu próprio filho? Faz o que você quiser, então! Tá bom! Eu vou quebrar todas as suas coisas também, já que você ia me jogar pra fora da Pokébola! Agora você vai ver que é um Pikachu! Furioso! Quebrei o... Você não tem fordão pra fazer isso! Olha lá, tô arranhando tudo no seu sofá, pai! Olha lá! Olha lá! Não, não, não! Pai, para! Para, pai! O que você acha que eu vou parar? Pra você quebrar todas as minhas coisas? Não, pai! Eu não queria virar um Pikachu! Você não apoia nada do que seu filho faz, pai! Porque você faz tudo errado! Não, eu já queria se treinar, pai! Eu já queria ser um bicho forte! Só que não, eu não posso nem usar a pele do Trovão em mim! Você poderia fazer várias coisas, mas você foi e fez o que? A pior coisa! A coisa... Meu, é sério! Ô, filho! Você não tá entendendo o quão fracassado você foi fazendo isso! Mas eu não vou poder nunca treinar então mais? Você pode treinar, mas você nunca, jamais vai me superar! Não, pai! Não, 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 não! Eu vou superar sim! Não vai! Você já começou errado! Você só... Cabeça é errada! Você tá muito errado! Ah, não! Não, 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 não! Ah, eu nunca mais vou ser! Eu nunca mais vou ser mais forte que meu pai! Ele foi os mais fortes dos Pikachu! Não, 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 não! Mas pelo menos eu vou poder treinar, né? Pelo menos isso! Mas eu vou superar ele com muito treinamento! Eu tenho certeza disso! Eu tenho certeza que eu vou ser muito mais forte que meu pai! Pai! É, então, amor! Eu acho que não vai ter jeito mesmo! Sim, sim! Não vai dar! Não vai! Ele nasceu tudo errado! A forma de pensar... Amor, amor! Ele tá atrás de você, amor! Não, 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 não! Deixa eu falar! Ele não é uma criança, né? Ele tá ali atrás, amor! Ele nunca vai poder treinar! Amor, ele tá ali atrás, amor! Eu nunca vou poder treinar na minha vida! Não! Não! Você falou que eu ia poder, pai! É, mas eu acho que eu mudei de ideia! Você não merece! Ah, não! Eu vou me matar, pai! Eu não quero mais saber de você! Não, não! Eu não quero mais saber de você! Adeus, pai! Não, me tem capa! Adeus! Eu não quero mais saber de você, não! Adeus! Tchau! Não quero mais saber de você! Ah, não! Não! Meu filho ainda está morto! Não! Então por que você te deixaria? Ainda bem! Ainda bem, Adeus! Agora você pode curtir o suavão na sua casa, né? Pronto, agora sim, meu filho! Roubou minha pedra do trovão! Capou com a minha vida! Queria ser um treinador! É, ó, treinador não! Um pokémon forte! Que era fraco! Meu Deus! Ah, você vai me julgar agora! Lógico! Ai, ai! Mas, bom, galerinha! Esse daí foi um Who's Your Femme? É um anime game que o Wii, que o Phantom traz aí pro canal deles, beleza? Mas com um pokémon! Então eu espero que vocês curtam e apoiem a série aí, beleza? E é isso aí! Deixem um like pro vídeo aí embaixo, postam o canal deles que está aí na descrição! E é nóis! Um beijo! Um abraço! E falou! Tchau! 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 Obrigado.